Imigração Malásia, lá há o impedimento de Timorão na trânsito e aeroporto Kuala Lumpur. Responsável avião Citalin Timor-Leste, Fernando da Silva, declara parte da imigração Malásia, lá há o impedimento de Timorão balum para ingirar o trânsito e aeroporto Kuala Lumpur. Tiver Fernando, publicação, o simídeo balum foi na laeste de migração Kuala Lumpur, há o impedimento da viaja em Timorão e a Malásia, não considera informação falsa. Fernando da Silva, informa a parte da imigração Malásia, há o serviço do procedimento de Rai Nebanian, há o documento de passaporte, passos e aeroporto Kuala Lumpur. A Mouto Clã-Leste, a parte da Delegação Timor-Leste da Expo Dubai 2020. A informação é que a mídia, a mídia, a bala, a saída, a imigração de Malaísia, não tem informação que a imigração de Malaísia, não tem informação. A imigração de Malaísia, nunca tem a cidadão Timor. A aeroporto, não tem o trânsito. A imigração de Malaísia, não tem o governo de Malaísia, nem a lei com a imigração, mas a gente tem a falta de visa. A visa é que a gente tem que sair o governo da União Europeia. Antes, a gente tem a cidadão completo, então a gente tem a equipe, a Expo Dubai e a Dubai, o processo é que a gente tem a visa. E quando a gente tem a visa, a gente tem a cidadão, que a gente tem a cidadão, que a gente tem a cidadão de Malaísia, e graças a Deus, não tem o resultado negativo. Agora, a gente tem a cidadão de Malaísia com a equipe, a delegação Timor-Leste da Expo Dubai, a gente tem a cidadão de Malaísia. A gente tem a cidadão de Malaísia, não tem informação. A informação é que a gente tem a cidadão. Fernando declara, A gente tem a cidadão de Malaísia.